A aprovação do governo Lula cai de 40 para 36%. Levantamento feito pelo Instituto Quest mostra que desaprovação saltou para 29%. Operação cumpre 10 mandados de intervenção de menores em 5 estados. Investigações tiveram início após ataque em creche de Blumenau. STJ autoriza abertura de inquérito para investigar Cláudio Castro. Delator apontou suposto recebimento de propina pelo governador do Rio de Janeiro. Rodrigo Garcia se articula para disputar Prefeitura de São Paulo. Ex-governador pode ir para o União Brasil. STJ autoriza a família de Marielle a acessar investigação de crimes. Vereadora e motorista Anderson Gomes foram assassinados em 2018.